O primeiro trabalho que eu fiz foi na novela A Senhora do Destino na Rede Globo E foi lá que eu aprendi tudo sobre televisão Eu passava o dia inteiro na Globo praticamente aprendendo sobre filmagem, cortes de câmera Porque é uma linguagem, Jéssica, completamente diferente do teatro No teatro você tá ali ao vivo vendo a emoção do teu público ali no olho no olho E a TV já é uma outra linguagem, bem diferente É completamente diferente, eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer as três coisas TV, cinema, teatro e são completamente diferentes um do outro Tudo no teatro é grande, lá é tudo minimizado É assim, é basicamente isso, mas tem muita outra diferença também De posicionamento, de onde você vai estar, pra quem você vai estar olhando, como vai estar olhando, essas coisas Fala um pouquinho sobre aí depois, o que veio, depois de Senhora do Destino? Depois da Senhora do Destino eu fiz Prova de Amor na Record com a direção do AVEC, da Alexandria Vanzini Que também foi muito bacana, foi uma experiência ótima e logo na sequência a Record contratou Eu fiquei três anos contratada na Record depois de Prova de Amor e não rolou nenhum trabalho durante esse tempo Fiquei lá de boa, mas foi muito legal porque eu pude concluir minha faculdade, eu sou formada agora em licenciatura em teatro O bacana é que você pegou toda essa experiência e hoje tá transmitindo todo esse seu conhecimento, essa tua expertise Pra garotada que tá chegando agora, né? Nas oficinas, nos cursos de teatro É, eu descobri que ser professora é minha vocação É o que eu mais gosto de fazer Se eu tivesse que escolher entre fazer TV, fazer teatro, eu vou ser professora Professora sempre, eu tô apaixonada Brilhar no palco, brilhar nas telas, brilhar na telinha é legal Mas a generosidade de compartilhar o que se aprendeu e passar à frente esse conhecimento é tudo É tudo, e eu quero aprender cada vez mais E na sala de aula não sou eu passando conhecimento, eles não são copos vazios É uma troca de experiência incrível Eu me sinto um ser humano muito melhor depois que eu comecei a dar aula Querida, sucesso pra você, segue em frente, tá no caminho certo Muito obrigada, valeu, tchau, tchau Destaque TV Oferecimento Restaurante, Estrada, Pizza e Grill, Nilópolis Big Qualidade e Preço Brother Chocolates Brasil Cacau Escalipur Restaurante e Chopperia Anchieta E Motel Fluminense Tradição e Qualidade no centro de Nilópolis Chocolates Brasil Cacau Música 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 Música